Del Rey Guia 89, Ficha Técnica, Preço, Desempenho e Consumo No ano de 1989, o Ford Del Rey, em todas as suas versões e configurações, foi o 12º carro mais vendido, emplacando 21.314 unidades. O Del Rey Guia CHT 1.6 1989 ainda tinha um público fiel, os fãs da montadora americana ainda davam preferência às versões top de linha com motores Ford. Em 1989, iniciou o processo de troca de tecnologias, entre Ford e Volkswagen, a famosa e fracassada autolatina, o médio de luxo da Ford recebeu os motores Volkswagen AP 1.8, que deixou o carro mais estável e robusto. Mas os verdadeiros fãs da Ford que compravam ou admiravam o modelo desde 1981, torceram o nariz, e ainda davam preferência ao Del Rey Guia CHT 1.6, com o DNA Ford. A versão Guia CHT 1.6 vinha de série com ar, condicionado, trio elétrico e direção hidráulica, uma suspensão macia, dando ao carro o conforto ideal, tanto na cidade quanto na estrada. O acabamento interno era impecável. O famoso relógio digital com números azuis no teto e luz de leitura nos bancos dianteiros era o sonho de consumo dos Fordeiros das décadas de 1980 e 1990. Desempenho Na cidade em médias e baixas rotações, o nível de ruído interno era bastante confortável, com um câmbio macio e eficiente, era um verdadeiro lorde para quem usava no dia a dia na cidade. Na estrada o motor CHT oferecia modesto e 73,3 cavalos de força, que deixava o carro lento em retomadas e ultrapassagens, principalmente com carga máxima de peso. A estabilidade também ficava um pouco abaixo da média, a suspensão muito macia dava ao modelo muito conforto, mas deixava o carro muito instável. Ficha técnica Carroceria sedã Porte médio Duas portas Motor CHT 1.6 Cilindros 4 em linha Longitudinal Tuchos mecânicos Tração dianteira Combustível gasolina Alimentação carburador Direção hidráulica Câmbio manual de 5 marchas Embreagem monodisco a seco Freios a disco ventilado nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras Peso 1.092 kg Potência 73,3 cavalos Potência máxima 4.800 rpm Aceleração de 0 a 100, 18,2 segundos Velocidade máxima 148 km por hora Consumo na cidade 6,7 km por litro Estrada 11,2 km por litro Porta-malas 328 litros Carga útil 474 kg Tanque de combustível 57 litros Preço atualizado aproximado R$ 182.725 Preço atualizado aproximado Se refere apenas a uma estimativa De quanto o carro custaria hoje 0 km na concessionária Motor Tudo Somos todos um só Estrada 11,2 pm Estrada 11,2 wi-0 Peso Estrada 11,2 مت